A tua missão é ser feliz em Deus. O Senhor antes de você nascer te escolheu para ser discípulo e hoje Ele quer te lembrar da tua missão. Ele te quer perto dEle para que você escute quais palavras Ele tem para ti. Quais orações Ele quer que você realize, quer que você evangelize. Quais palavras Ele quer que você diga. Ele te fez luz para levá-lo. Porque a sua vida não pode mais ser sua, mas ela precisa ser de Deus e está a serviço do reino. Nisso consiste uma felicidade inigualável. Vidas precisam ser tocadas pela ação do amor de Deus e você é um instrumento que Ele quer usar. Você foi ungido e agora precisa anunciar as maravilhas de Deus. Olha que coisa linda e forte é essa palavra de hoje que Deus tem para ti, para mim, para cada um de nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos homens, aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos para proclamar o tempo da graça do Senhor. Oh, aleluia! Que Deus fiel! Que palavra! Deus quer que você hoje proclame que um tempo novo está chegando sobre a vida daqueles que oram com fé. É um tempo de renovação, de reconciliação, de esperança, de paz. E esse tempo que está vindo é o Natal. Esse tempo que vem nos convidar a olhar para a pequenez de Jesus e reconhecer toda a sua grandeza. Você precisa levar a mensagem de esperança que o nascimento de Jesus traz a todas as pessoas. a todos aqueles que você conhece e àqueles que você não conhece que você vai amar gratuitamente levando Jesus sem receber nada em troca. Pois a maior recompensa é aquela que só Jesus te dará. Ninguém pode ficar de fora. Por isso, toma posse dessa missão que Deus te deu hoje. A tua missão é ser feliz em Deus. Anuncie com a sua vida as maravilhas que é viver seguindo a Deus. Que é escolher a melhor parte, Jesus. Você pode fechar os olhos neste momento por um instante e repetir comigo. Reza comigo. Meu Deus, eu quero ser missionário do teu amor. quero anunciar que o nascimento do teu filho representa vida nova. Ajuda-me, Deus. Ó Senhor, ajuda-me a ser fiel. Em nome de Jesus. Amém. Marque alguém especial. Essa pessoa que é especial para você, marque ela aqui e deixe ela ser tocada por essa palavra. Porque a missão dela é ser feliz em Deus. compartilha essa palavra nas suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube Ana Clara Rocha. Ativa o sininho, deixa o joinha. E eu te espero no nosso grupo de oração Exército de Deus de segunda a sexta-feira às treze e às dezenove horas. Vem. Porque o Senhor tem um novo tempo para a tua vida. E Ele quer te entregar. E aquele que prioriza o Senhor, Ele também te prioriza. Avante. A gente te espera. Beijo no coração. Um abençoado dia.